E ai soberanos, cheguei nessa porra, depois de 30 bilhões de anos sem fazer na raça um mil grau, para falar o que aconteceu no jogo do tricolor contra o Joeriville, no campeonato brasileiro que é um campeonato muito melhor é muito mais difícil, do que a Champions League, desde o começo do jogo eu sabia que o bagulho ia ficar louco pro lado do Joeriville, logo no primeiro tempo duria, abriu o placar pra gente com esse gol de cabeça, ainda bem eu já tava ficando preocupado de estar a dois jogos sem marcar gols, o jogo foi 3 a 0 fora os apavoro, só não foi mais porque a gente roubou pra caralho, mas o jogo foi de boas, o Joeriville não deu muito trabalho, temos que continuar assim para ser a peta campeão, da porra toda, Rogério Seni só precisou fazer uma, de suas belas defesas, O menino Alexandre Pato, que jogou pra caralho, acertou o passe para Michel Bastos, o Pelé do Morumbi, fazer o segundo gol do tricolor Ainda bem que ele renovou a porra do contrato até 2017 E maestro Ganso tocou para Tiago Mendes, que deu passe para Alexandre Pato, fechar a goleada com esse golaço do caralho E agora é só continuar jogando pra caralho para ser campeão brasileiro de 2015 E ficamos por aqui com mais essa narração mil grau Valeu e nós que voa nessa porra